Hoje é um dia especial em Stonkscraft. Hoje é o dia que eu me torno o player mais forte de todos. Vocês andaram comentando no último episódio que muitas pessoas estão aumentando o dano de suas espadas. Que tem gente conseguindo espada que pode dar até 1 milhão de dano. E eu fiquei pensando, será que eu aumento o dano da minha espada para poder ficar equivalente ou eu me torno imortal? E foi aí que eu pensei, não importa o dano que a pessoa posta na espada, se nenhum dano me atingir. Então hoje eu vou quebrar o limite e eu vou fazer literalmente o melhor combo de armaduras de Stonkscraft. Mano, fico suspeito a falar, mas eu creio eu que possa ser até melhor que o próprio Avarice essa armadura. Então já se inscreve, deixa o gostei e se prepara que hoje o vídeo tá bânico. Ah, e pra quem lembra, a gente fez um solzinho no último vídeo. Hoje a gente vai colocar ele pra funcionar. A gente vai ter um sol que é literalmente nosso carregando a nossa armadura. Porque eu vou fazer o nível máximo. Aliás, e você que quer ficar bonitão igual o Mano Lajota? Mano, promoção boa de inverno. Sopas do canal LGGJ, primeiro link na descrição, estão com uma promoção só essa semana. Se você comprar um moletom, você vai receber uma camisa grátis usando o cupom UMA CAMISETA. Aproveitem porque é só essa semana e eu falo do fundo do coração, mano. As sopas da loja, principalmente os moletons, são incrivelmente bons. Vocês têm ideia, gente? Eu uso toda hora, mano. E tem vários amigos meus que são, por exemplo, Mente de Vento. Toda vez que você abrir uma live dele, ele tá usando. Porque a qualidade é incrível. Sem falar que tem roupas incríveis de Utopia, do Mequetrefe e muito mais. Passem pra ver que é por tempo limitado essa promoção, tá bom? Primeiro link. Bom, de qualquer forma, vamos começar a ir atrás de fazer essa armadura da imortalidade. Até porque, pra quem lembra, recentemente a gente teve que derrotar o Dragão do Caos. E foi uma hora e meia só pra derrotar ele. Opa, tá gerando. Mano, dá um ligue em como esta ilha já é diferente. Meu Deus! Mano, olha o restinho de vida que ele tem. Cadê? É agora! É agora! É agora! E hoje, a gente vai ter que derrotar ele mais algumas vezes. Mas eu espero que seja mais fácil. Até porque agora a gente tem mais recursos de níveis mais altos. Então, temos mais possibilidades. Até porque a gente já tem um arco bem melhor agora. Bem melhor mesmo, ó. E também temos nossas farms de itens do Draconic. Então, tudo tá mais automático. O que eu tava vendo é que, agora que a gente tem as bancadas de crafting do mod do Draconic no nível máximo, que é o nível caótico, a gente pode começar a fazer algumas coisas. Como, por exemplo, o peitoral, nível caótico. E também a staff. A staff é uma coisa que reúne a espada, pá e picareta do nível máximo. Eu acho que é um item bem legal pra se ter. O problema dele é que, como vocês estão vendo, eles usam muitos fragmentos de caos. A gente, obrigatoriamente, vai ter que derrotar o dragão algumas vezes. O que, honestamente, eu não acho que seja um problema. De qualquer forma, como a coisa que a gente mais tá utilizando nessas batalhas é o arco, vamos começar tentando evoluir o nosso arco. O primeiro passo vai ser eu guardar todos os upgrades que a gente tem no nosso arco aqui. pegar o arco atual e colocar ele aqui pra evolução. Pra fazer o arco do nível máximo, a gente vai precisar de um core caótico. Vamos ter que fazer ele já, que usa esses itens aqui. Vai faltar um pouquinho de estrela do Nether. Então vamos plantar algumas aqui e craftar as outras que a gente já consegue fazer. Eu vou mostrar pra vocês o processo que é fazer uma melhoria. No último vídeo eu não mostrei porque já tava longo, mas hoje dá. O primeiro passo é... Quatro Nether Star aqui, quatro cores aqui, quatro barras aqui, quatro barras aqui, 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 aqui e aqui. Agora eu mando criar. E assim, vai fazer aquele sistema de craft que vocês já sabem, que ele junta toda a energia e viram só. E agora que a gente tem quatro Draconium Core, a gente coloca um em cada canto, uma barrinha em cada canto, um fragmento do caos aqui e tem que espalhar. E vai dar mais trabalho, eu preciso espalhar mais quatro fragmentos aqui, vou ter que fazer mais quatro mesas. Tá, calma aí, pronto. Agora a gente vai ter como fazer isso. Um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. E liga, eu acho que esse aqui é um dos itens mais caros do Draconic, sério. Nossa, tá fazendo rápido, eu não acelerei o tempo não. Caraca. Bom, coloca o arco aqui, ele aqui. Nossa, que bonito, né? Deixa eu craftar umas barrinhas aqui. Uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui. Vou ter que fazer mais um Draconic Core, fácil. E controlador de energia do nível básico. Nível Dracônica, na real, mas pra mim é básico. Ah, tranquilinho. Prontinho. Agora, craft. E se tudo der certo, agora a gente vai ter o nosso primeiro item do nível máximo do Draconic, o nível caótico. Mano, olha. Caraca. Dá um liga no nosso arco. Agora eu posso pegar também todos os upgrades de arco que eu tenho, evoluir todos pro nível caótico. E olha o espaço que tem agora pra eu colocar upgrade. Mano, se a gente não criar o melhor arco do jogo, eu não sei o que nós vamos fazer aqui. De qualquer forma, pra poder fazer o peitoral do nível caótico, infelizmente a gente ainda não tem o que é suficiente. Porque vai precisar de mais um Draconic Core. Então, eu tenho que derrotar mais um dragão. Mas, eu posso fazer o peitoral do nível 2. Ele eu consigo. É baratão, na real. Bom, vamos fazer isso, então. Pronto. Estamos aqui no The End. E agora podemos enfrentar mais uma vez o dragão do caos. E, oh, essa armadura dourada ficou legal, né? Já deu uma tonada no arco. A espada eu não mexi, porque eu não tinha recurso, pra ser sincero. E deu uma mexida na armadura. Pra cá vai ter outro dragão. O meu plano é voar até o dragão, pra gente poder enfrentar ele. E, com isso, a gente pegar recursos pra poder fazer tudo do nível caótico. Pleno peitoral, blá, 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 blá. E também poder fazer o nosso Sol funcionar. Porque a armadura do nível caótico e as ferramentas juntos vai precisar, assim, do Sol gerando energia. O meu arco demorou um montão pra carregar. E a armadura também não tá lá com aquelas coisas. Então, eu tô até com medo. Mas, depois que a gente já tiver o Sol funcionando, eu tenho mais uma carta na manga. Pra quem não sabe, o Delete forneceu aquela armadura dele, a Mecha Switch, que é ultra poderosa, pra gente. Só que eu preciso do Sol pra ter energia, pra manter a minha armadura e a dele juntas. Mas, a gente vai ter as duas melhores armaduras no meu corpo me defendendo ao mesmo tempo. Então, assim, a Varitia vai ficar meio que pra chorar, né? Mas, enfim, deixa eu chegar lá primeiro pra nós ver se eu vou sequer conseguir enfrentar o dragão. Ou se eu tô metendo louco, só, né? E eu peguei mais umas maçãzinhas também. Tá, já estamos a 700, bro. Ah, tô com medo. Tá, aqui é pra ser a ilha. Comando em 10º bloco, o servidor dá uma travadinha. My Karma aí que já morre. Beleza! Estamos aqui, novamente. Agora, vocês já sabem, né? Spawnar o dragão. Tá lá ele. Agora, a mesma coisa da outra vez. Quebrar todas as torres. Eu queria que ele me desse um ataque, pra ver o que acontece. Boa! Ele me atacou. Agora, eu vou poder quebrar aqui. A parte boa, que primeiro que a gente derrota ele, a gente aprende como funcionam as coisas, né? E, ó, até agora, a gente não teve que usar nenhuma massa da imortalidade. Eu acho que a gente tá ficando mais forte, sim. Ah, ele conseguiu me atingir agora. Mas, quebramos três torres nesse tempo. Mas, já dá pra ver claramente que a gente tá bem mais forte do que antes. E os Wither foram fáceis de derrotar. Peraí! Com esse arco, dá pra destruir na hora. Não precisa esperar mais. Gente, acabei de descobrir uma coisa. Esse arco tunado aqui é super bom. Olha! Foi todos? Que da hora! Mano, num único ataque, a gente quebrou o escudo dele pela metade. Eu tô achando que a gente tá ficando realmente mais forte e mais capaz de derrotar ele. Ih, cadê meu escudo? Escudo? Ah, ele voltou. Ô, calma aí, calma aí. Carma aí, Zé. Carma aí! O engraçado é que a minha visão, se vocês olharem aqui, ela só muda quando eu tô na ilha lá. Isso aí é muito chato, na real. De qualquer forma, é só ficar tranquilinho aqui agora, enquanto recarrega meu escudo. E depois a gente vai pra lá. Bom, ele já saiu do modo escudo. Vamos ao ataque de novo agora. Tem alguns ataques dele que eu ainda continuo ficando sem vida, né, se vocês olharem. Eu acho que eu só vou ficar muito forte quando tiver com a minha armadura do nível máximo. Mas eu tô pensando em usar a armadura do The Last junto já, pra combar e ficar real fortão. Bom, eu quero ver quanto tempo vai demorar pra derrotar esse dragão aqui. Aí no próximo eu vou com a armadura do The Last junto, combando, pra comparar. Tá, o escudo já era agora. Pode só um pouquinho. Boa, o escudo já era. Mano, já tá com a vida na metade. Só espero ele vir pra cá e vamos atacar. Agora! Na real, não tirou quase nada da vida dele. Que isso? Calma, escapei. Mas eu descobri uma coisa. Quando ele faz aquele ataque lá de raio laser, eu perco muita vida. Mas ele perde mortalidade. Pode ser uma possibilidade. Se quando eu juntar as duas armaduras e evoluir o meu peitoral, eu consiga matar ele naquela hora. Com uma espada. E vamos lá! Boa, derrotamos! Ele vai voltar pro meio aqui pra ser derrotado. E digamos que... Foi exatos 27 minutos e 40 segundos pra derrotar ele. Da última vez tinha sido uma hora e meia. Vamos ver agora se a gente fica mais sonado ainda. Talvez eu estar nesse primeiro aqui já seja suficiente pra fazer o sol. Eu não tenho certeza. Eu acho que não, na real. Tá, pegamos o coração dele. Agora nós temos que descer aqui, porque senão vai começar a explodir tudo. Então vamos pegar aqui logo o item que a gente precisa. Meu Deus, outra vez essa música não tocou. Eu tô achando que a ilha vai explodir. Vocês ouviram isso? Talvez como eu coletei o chard do caos, bem rápido ele não explode a ilha. Bom, de qualquer forma, eu fiz uma lista do que a gente precisa pra fazer o sol funcionar e depois poder evoluir nossa armadura e usar do delete junto. Primeira coisa que a gente precisa é oito desse bloco. A gente só tem três. Vamos precisar de um desse daqui, baratinho de fazer. Quatro desse daqui, que agora que a gente tem mais fragmentos tem como. Um desse daqui que é baratinho, dois desse daqui que é baratinho. E na real é isso. Vamos craftar. Prontinho. Todos os itens que a gente vai precisar pra fazer o sol funcionar. Inclusive o próprio sol, que a gente já tinha, né? Peraí, na real, um pack de pedra. Vai precisar de bloco de apoio. Bom, como eu obviamente não sei fazer isso daqui ainda, a primeira vez que eu tô fazendo, eu vi um tutorial na internet. Se tudo der certo, não vai explodir o coitado. Se tudo der errado, fazer o quê, né? Criei o fluxo ponte, aí tudo que for gerado aqui vai vir parar aqui. O sol a gente coloca aqui. Prontinho. Peguei também os oito blocos de Awakening Draconium. E se tudo der certo, agora quebra essas pedras. E se eu clicar aqui, tá? Eu acho que tá tudo funcionando. Agora a gente aplica umas configurações. Nesse de baixo é dez milhões aqui. E aqui, onze milhões. Agora a gente tem que alimentar o sol. Coloca oito blocos aqui. Manda carregar. E como vocês podem ver, já tá maior. Esse aqui a gente bota um número super alto. E aqui, dois milhões e meio. Com isso, o nosso sol já vai tá carregando. Parei de mandar energia pra ele. Agora, é bem fácil. A gente manda ativar. Mano do céu. Olha o nosso sol. Agora, a gente vai pra casa rapidão. E manda a nossa armadura ser carregada a partir do nosso sol. Ah, tem que ligar o carregamento de chunk lá, né? Pra funcionar. Mas tudo bem. A parte boa é que com isso, agora a gente pode finalmente ir pra base do Delete. E aqui na sede do governo, ele deixou uma Mecha Switch. Pra quem não conhece a Mecha Switch, é uma das melhores armaduras do jogo também. Pronto. Dei uma conversada com o Delete e eu acabei de descobrir que o meu peitoral do Draconic me faz voar. Eu tirei minha outra armadura, tava voando ainda. Legal, né? Bom, eu coloquei a armadura do Delete pra ela carregar meu inventário. Então, tá carregando minha armadura do Draconic por enquanto. E eu configurei uma tecla pra ver a armadura que o Delete me deu. Ele deu uma armadura que tem energia, que é o escudo dele máximo, em todas as possibilidades. E que também dá uma recarregada no meu inventário, o que ajuda bastante. Agora, eu tava pensando no seguinte. Eu posso deixar a minha armadura do Draconic no nível máximo também. Porque pra fazer isso agora, eu preciso de todas essas coisas que são baratas até. E de quatro fragmentos largos. Eu tenho cinco aqui já, e fora os máximos que eu posso fazer aqui. Então, eu acho que dá pra evoluir o meu peitoral também pro nível máximo. Aí eu faço os upgrades e eu acho que não vai ter nada mais forte do que a gente, sinceramente. Bom, vamos fazer isso. Porque daí a gente pode tentar derrotar o Chaos Dragon com mais força. E a gente vai ver se o nosso sol vai aguentar energia. Porque aqui eu não tô usando nada de energia, então tá tranquilo por enquanto. Pronto. Passou um tempo, fiz tudo e eu fiz um item novo legal. Deixa eu mostrar pra vocês. Como o meu deslocador tava ficando sem bateria, eu fiz um novo. Ó, eu venho pra cá, normal, né? E agora, eu posso ter mais de um ponto salvo. Ó, tamo aqui. Coloquei várias enderpações de combustível, a gente pode teleportar pra vários lugares. Enfim, seis barrinhas de Awakened Dracorion, um controlador de energia caótico e um core caótico. O peitoral e manda evoluir. Se tudo der certo, vamos ter o peitoral mais forte do modpack. Contemplem o peitoral caótico. Que da hora! Eu vou fazer os upgrades dele aqui. Eu acho que nós vamos ter que pegar mais um pouquinho de shard pra poder fazer as ferramentas. Mas deixa eu fazer o upgrade dele aqui primeiro pra focar nisso. E depois a gente vai lá derrotar o dragão mais uma vez. Mano, que hype, eu vou ficar muito forte. Ah, extra. O Apu tem uma espada que dá 5 milhão de dano. Vamos testar depois. Mas deixa eu fazer as coisas primeiro. Bom, gente, seguinte. Passou um tempo bem legal. E por algum motivo, o meu arco descarregou, mas tá carregando de novo. Mas o meu peitoral tá tudo configurado e ele não carrega por nada. Eu não sei muito bem o que tá acontecendo. Mas eu vou lá no Dendy e vou conectar o sol pra ver se vai começar a carregar. Por causa que se minha armadura não carregar, o meu peitoral, não tem como a gente derrotar o dragão. Daí não adianta eu ter feito o nível máximo. E consequentemente a gente não vai conseguir fazer as armaduras daí também. Gente, seguinte. Eu acho que eu sei o que tá faltando. Quando eu troquei pra rede do sol, talvez o wireless esteja... Ah, era exatamente isso. O wireless ficou desativado. Prontinho. Agora sim vai carregar. E como o sol é pouquinho poderoso, olha a velocidade que tá carregando. Tá quantos por segundo? Mano, eu não sei nem que número que é esse. Mas que tá poderoso, tá. Deixa eu teleportar aqui pro Dendy. Deixa eu ver como que tá o sol aqui. Mano, olha a energia. A gente já gastou quase 100 milhões de energia. E o nosso sol tá gerando aqui meio milhão por segundo. Se eu não me engano, a capacidade dele é de gerar até 30 milhões por segundo. Mas como a gente não tá construindo tanto, a gente ainda não consegue daí. Mas bom, o sol funcionou, significa. Ah, e outra coisa. Eu descobri que a gente perdeu o poder de voo porque em nenhuma das armaduras eu instalei isso. Mas se a gente tiver o patch de nuvem aqui, a gente pode voar. Então acho que funciona bem. Bom, de qualquer forma, se a gente for ir pra mais 20 mil blocos aqui pra frente, a gente vai encontrar mais um dragão. Então, vamos lá. Porque eu tô um pouquinho mais forte agora. E eu quero ver o que vai acontecer. Bom, criei um teleporte aqui pro dragão. Pra caso a gente precise voltar pra cá, até como. Agora, vamos enfrentar o nosso terceiro que é o dragão. Nossa, eu tô real animado agora pra enfrentar ele, querendo, que vai dar. Vai, nasce aí, dragão. Sem enrolação. Mano, vamos ver como que vai ser. Ah, eu tenho que esperar gerar todas as torres pra fazer isso. Vamos quebrando aqui enquanto isso trabalha. Ó, vale lembrar que a primeira vez eu demorei foi uma hora e meia ou duas horas e meia, não lembro. Acho que foi uma hora e meia. A segunda vez foi meia hora. Vamos ver agora quanto tempo eu vou demorar pra derrotar. Tô com a meca suíte, com a minha armadura, no nível máximo pela primeira vez. Mas eu não tenho as ferramentas. Só que como esse boss que só usa arco praticamente, depois que derrotei ele vai bater o item pra fazer as ferramentas que eu quero. Nossa, eu não tô muito animado. Tá, foi tudo? Primeira torre. Segunda torre. Terceira torre. Quarta torre. Quinta torre. Sexta torre. Sétima torre. Oitava torre. Noma. Décima. Décima primeira. Décima segunda. Décima terceira. E décima quarta. Dois minutos de batalha até eu tomar as torres. Vamos ver como que tá o dragãozinho agora. É, isso era uma coisa que eu suspeitava. Aparentemente. Uou. Ele conseguiu descarregar a armadura do Delete inteira e a minha inteira numa só. Esse dragão é muito poderoso. Mas não o suficiente pra nos afetar. Se vocês olharem, a gente tá conseguindo recarregar tudo que a gente tem tranquilo. E querendo ou não, não existe nada mais forte que esse negócio aqui. Tá, nosso totem carregou rapidão. O que foi isso? Mano, a tela ficou branca do nada e rolou uma... Ué? Tem algo errado acontecendo, eu acho. Será que eu consigo ficar aqui agora? Vamos ver. Ainda gasta muita energia ficar aqui. A nossa energia não tá acabando. O escudo tá regenerando muito rápido. E não precisa comer uma massa da imortalidade até agora. Então eu tô me sentindo no totem. Já carregou meu escudo? É isso, já carregou. Olha, ele vai soltar o raio. Vamos ver o que acontece. Vamos ver. Bom, ainda não dá pra sobreviver aquilo. Mas a gente durou mais. Bem mais. Eu consegui acertar um bom dano nele. Com isso eu confirmo. Definitivamente, Chaos Dragon é a criatura mais forte de todo o Minecraft. Nunca terá algo mais forte que ele. Ou eu sou mais forte que eu consigo derrotar. Aí você se que decide. Olha, ele já tá no modo ataque de novo. Vamos lá. Olha só a vida do dragão. Essa batalha tá durando menos de praticamente 10 minutos. E eu já tô nesse estágio. Tá funcionando muito bem. Olha a vida dele como tá descendo rápido. Ah, ficou com medo, né? Ah, no último segundinho. Vou tentar derrotar ele. Eu derrotei ele quando ele tá acabando o raio da mortalidade, mano. Consegui! Menos de 15 minutos pra derrotar o boss mais forte do Minecraft, que é o Strally. Ó, esse drop aqui tropou outra vez? Acho que tropou, né? Bom, de qualquer forma, peguei o coração aqui. Vamos pegar o Shards logo pra poder fazer nossas ferramentas fortes. E pronto. Só alegria. Com isso, nós derrotamos o dragão mais forte do Minecraft muito mais rápido. Primeira vez foi em uma hora e meia e agora foi tudo isso. Foi o quê? 15 minutos? Bom, agora a gente pode fazer as ferramentas dos deuses. Tô feliz. Bom, pra gente poder fazer as ferramentas dos deuses aqui do Draconic, eu preciso de uma picareta, uma espada e a pá. Preciso das três no nível caótico. Vamos começar fazendo, então, pelo menos a pá do nível básico que a gente ainda não tem. Prontinho, acho que eu tenho tudo pra pá. Vamos ver, pá nível 1. Vamos ver isso aqui tudo e pronto. Pá nível 2 sendo criada. A gente vai ficar até melhor que essas outras ferramentas aqui. Prontinho. Ironicamente, a pá nível 3 é a mais fácil de fazer. É, vai ser tranquilinho. E vou te dizer que ela é bem bonita até. Agora, a gente tem que transformar a espada e a nossa picareta em nível 3 também. Aparentemente, pra fazer a espada nível 2 exatamente o mesmo craft, a nível 3 também e a picareta. Caraca, é tudo o mesmo craft. Bom, então, como vocês já viram, mano, que que é isso, cara? Eu tô com tudo do nível mais forte. Caraca, mano, eu sou muito doido. Isso é muito doido, na moral. Eu acho que eu nunca cheguei no nível absoluto de algum mod, assim, do Minecraft. Caraca, que da hora. Mano, eu tenho uma espada de dano infinito aqui. A melhor armadura do mecanismo que o nosso time deu. A melhor armadura do meu mod. E, mano, 3... Meu Deus do céu. Bom, pra fazer aqui agora o último item, eu preciso de mais um caótico. Deixa eu mostrar pra vocês fazendo aqui tudo. Na verdade, 16 Wyvern Controller, 4 Wyvern Core e 16 barras de Awaken Dracônio. Faz 4 desse. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Estrela do Nether. Liga. Prontinho. Mistura com o Fragmento do Caos e pronto. Primeiro item fácil. Agora, eu tenho que fazer mais um Caotic Core, que vocês já viram fazer outras vezes, mas é esse item aqui. Caotic Core aqui, prontinho. Na real, o Caotic Core vai aqui no meio. Espada, picareta, pá. E 6 fragmentos do caos pequeno. Engraçado que ele nem aparece quase, né? Junta tudo. E com isso, finalmente, vamos ter a Caotic Staff of Power. A ferramenta dos deuses do Dracônio. Caraca. Mano, que da hora, gente. Que segura, né? Olha, ela acompanha onde eu tô olhando. Você olha assim pra baixo, olha que da hora que fica. Não, pera aí. Deixa eu colocar uma câmera aqui pra ver. Olha. Que da hora. Tuts, 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 tuts. Tá. Deixa eu criar uns upgrades pra ela. Eu nem sei que upgrade que dá pra usar aqui, mas, mano, tô animado. Olha, ela baixa rápido. Mano, que da hora. Gente, terminei de dar upgrade na nossa Staff. E eu descobri que se a gente colocar pra parecer a Mecha City do Delete, a gente fica bugado e invisível. Olha, eu peguei aquelazinha aí que o House me deu. Ó, upgrade tá maneiro. Agora vamos ver a reação dele. Ô, Hars! Eita! É, 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 é o LG. É o LG. E aí, Hars? Que que é isso? Calma aí. Pronto. Aí, tá me vendo agora, Hars? Por que que você tá tão na hora assim, velho? House, eu acabei de zerar o mod do Draconic. Eu tenho a armadura do Draconic, como você pode ver, né? Eu tenho o arco caótico dele. Uou! Calma lá, mano! E eu fiz a ferramenta que é todas em uma. A Caotic Staff of Power. Ó! Que da hora, mano! Mano, não só isso, House, mas ele tem alguns... Ah, deixa eu pensar onde a gente pode fazer isso. Eu é que eu era a cidade toda. Eu não sei nem onde ir pra fazer... Pera, vem cá, vem cá. Ô, House, eu fiz agora esse item aqui, então eu ainda não testei. Mas diz aqui que ele quebra um pouquinho mais que eu não... Uou! Uou! Que? Você é doido, cara! House! Meu Deus, LG, isso aí abre um buraco em segundos, cara! House, eu te juro que eu tô no Survivor. Mano, House! Caraca, o que que é isso, velho? Meu Deus! Mano! Travou tudo, velho! Mano, será que isso quebra um verde rock também? Ah, eu tô indo testar agora isso! Meu Deus! Eu consigo instantaneamente, House, fazer um buraco de 11 por 11 por 11! Caraca, isso é muito ruim, mano! Meu Deus do céu! Nossa, se eu soubesse eu tinha feito antes isso daqui, House! É verdade, eu ia te ajudar muito a cavar, né, velho? Ah, esse é bedrock e não quebra! Mas, mano... Ah, não, velho! Caraca! Bom, e como você viu, funciona como pá, picareta e também como espada... É, eu não vou te dar a espadada dele, porque, né, não sei se você vai sobreviver... Não, você tá louco! Eu vou morrer, cara! Não dá, cara! Mas, House, muito doido, né? Nossa Senhora, isso é muito da hora! Olha o tamanho do buraco que você fez em segundos, cara! Ah, House, eu queria te mostrar pra ver sua reação, mas agora eu tenho que fazer uns testes, por causa que, digamos, que o Apu tem uma espada que dá 5 milhões de dano. Não quero testar na minha armadura, tá bom? Te veste depois, Sars! Falou, cara! Eu não vou mentir, que eu tô um pouco abismado, eu não sabia. Mas, aproveitando isso daqui, eu queria fazer uns testes. Deixa eu ver qual que é o dano. Eu acho que essa staff aqui, por mais que não seja roubada, ela não tenha muito dano, não. Deixa eu ver. Ah, tem mil de dano! E com crítico? Pô, dois mil é bom! É que, assim, eu tenho essa espada aqui que é muito mais forte, né? Mas, pra minerar e usar como pá, assim, que é muito doido. E vamos ver o arco também, que eu não testei até agora. 750? 800? Que não tiro rápido. Caraca, é 40 no mínimo, ele pode derrotar o player numa só. Eu realmente tô muito forte, né? Bom, eu sei que eu posso pigreitar essa minha espada aqui, pra gente chegar a 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de dano. Mas, nessa situação de agora, não faz sentido. Porque, eu não levo dano, então eu posso gastar o tempo que eu quiser, aumentando o dano da minha espada. Porque, pra quem não sabe, quanto mais eu bato com essa espada aqui, ó, mais o dano dela sobe. Ó, já tá em 2.700, 2.800, 3.000, e cada vez vai subindo mais. Então, assim, eu não preciso, necessariamente, fazer uma espada mais forte agora. Na real, eu nem vou fazer uma espada mais forte aqui em Soulcraft. Ó, já tem 5 mil. O que eu preciso é saber se eu não levo dano. Até porque esse meu arco aqui ignora a armadura. E esse staff também, se eu não me engano. Então, vamos lá falar com a Poo e testar a espada de 5 milhões de dano dele. Fala, LG, o que você me chamou? Oi, Apu, tudo bom? Mano? O que? Não pode mais não ter skin no Minecraft agora? Cara, eu descobri que se juntar a meca suíte do Delete com a minha armadura, fico invisível, bugado. Que bizarro, você parece um pato, sei lá, mó escranho. Eu também sabe o bizarro. Ô, fala aí, muito da hora aqui a versão vermelha, né, do escudo? É, então, eu reparei, mano, ficou da hora. O que aconteceu? Você tinha que ver a dourada, era a mais bonita. Então, digamos que... Tô um pouquinho mais forte, Apu. Hum, interessante. O quanto mais forte o senhor está, LGJ? Antes, eu derrotava o Chaos Dragon quase morrendo em uma hora e meia. Agora derrota em menos de 15 minutos. Sem ter que usar a massa de imortalidade, praticamente. Usei duas vezes por preguiça lá. E agora tem essa ferramenta doido aqui também. Então, o que é isso? Parece um garfo? É bem, é um garfo. É uma espada pá picareta. Ele quebra 11 por 11 e está te mais. E dá dano. Oh, interessante. Aqui, ó. Só que não dá tanto dano, não. Aqui, ó. 1600, não dá tanto dano, não. Então, não dá tanto dano comparado ao negocinho que você vai testar com a gente hoje, né, pô? É, então, você quer testar a minha espada na sua nova armadura? Quanto dano que ela está dando mesmo? 5 milhões. Você pode fazer uma demonstração aqui no dummy, só para esclarecer verdades para todo mundo? Então, eu posso, mas para poder usar ela, eu preciso usar a manopla, né? Porque ela meio que só tem um gasto, entendeu? Aí, com a manopla, você consegue usar várias por segundo, né? É, exatamente, ó. Se liga. Então, eu não vou ter que suportar 5 milhões, né? Ó, 5 milhões. E está indo mais. É que não está aparecendo para mim, né? Calma aí. É porque eu estou com a Morgan junto. Aí está usando a Morgan também. Calma aí. Deixa eu trocar aqui. Ah, tá, tá, tá. Ah, LG, ó. Vamos ver. A puta está dando 30 de dano, pô. É... Por que está dando 30? Ah, pô, assim eu não quero, não precisa testar não, tá? Posso testar sozinha, pô, 30 de dano. Calma aí. Ó, pô, você era o cara que tinha espada mais forte da série, pô. É porque eu tinha desabilitado a minha uma, velho. Ah, não, não, não. Então, está tudo certo, está tudo certo. Ativa os poderes aí. Tá, você quer que eu use o super poderzão mesmo? É, para mostrar no dummy, para eu criar a coragem para ser a cobaia depois. Ah, ok. Tá aí, ó. 5 milhões, 5 milhões. E depois ele para de aparecer para mim, mas enquanto está balançando o dummy, está tomando 3. É que às vezes dá meio bug no marrom, entendeu? Tá, marcar o spawnzinho, né? Tá, pô, vamos fazer o teste. Ah, pô, vale lembrar que eu vou estar desabilitando o meu delay ring. É, é 5 milhões, velho. Mano, calma, deixa eu até colocar uma câmera aqui, porque já que... Não, pode ficar parada aí. Deixa eu botar uma câmera da situação do meu fim, né? Ou da minha sobrevivência. Vai, pô, pode ir. Longe, eu quero ter certeza que não vai pegar em mim, vai, aí. Tá, vai, meu Deus. Posso? Vai, vai! Eu estou com medo. Meu Deus! Mano, você tancou uma espadada, velho. Eu estou vivo. E digo mais, a energia da Mecha Suite toda foi para o ralo. Da minha armadura não, acredita? Peraí, então, eu posso tentar de novo? Peraí, deixa eu recarregar aqui. Caraca, velho, mas você tancou a espadada, velho. Mano, foi quantas espadadas? Foi 4. 20 milhões de dano. Foi. Meu Deus, cê, tarô, rapaz. Muito bom. Mas eu vi que quebrou um totem ali depois da terceira, hein? É, então, é que minha armadura, ela tem um totem, um potinho. Peraí, vamos simbolizar que eu estou numa batalha real, né? Eu vou ativar o delay ring agora, porque eu queria saber se eu conseguia sem o delay ring. Vamos ver qual que é o potencial total. Mas, cara, é que eu estou regenerando a minha armadura. Você está me acorrentando, apô? Ô, ô, que papo é? O que é isso? O que está acontecendo aqui? A prisão. Eu não consigo sair? Acho que não, tenta ir. Essa prisão é boa, hein? Essa prisão é boa. Apô, agora eu vou em primeira pessoa. Vai, pode lançar os ataques aí. Vamos ver se funciona. Ok, vamos lá, então. Eu estou com agonia. Eita. LG, você tancou 3 ou 4 e a última deu até o 4. Ativou seu delay ring. Caraca, então foi 25 milhões de dano com o delay ring? É, dá para dizer que você está trancando bastante. Mano, e esse negócio dá para eu tentar correr dele, não dá ou não? Dá, dá. É, aham. Tá, último teste, então. Você vai tentar me acertar enquanto eu corro, mas pera, eu regenera a energia aqui. Ah, ok. Ah, pô, você bota fé que tem um sol gerando energia para eu recarregar minhas coisas. Então, é esse negócio aí no centro do seu peito? Não, não, tem um sol lá no, lá no The End. Se você for lá, não mexe, porque se explodir vai perder a gente inteira. Ah, então é por isso que não tem nada no The End. Até vai botando a passarzinha, pô. Tá, apô, conta até 3 e não já se você me acertar, vou tentar correr. Ok. 1, 2, 3, já. Que isso? Não tem como, né, se você acertar numa batalha normal, então. Não tem como. Mas acho que nem você consegue me acertar desse jeito. Vamos ver, vou tentar te acertar, vai. Não, não, não. Essa asa do Hearth aqui complica, deixa eu tirar essa aqui. Aí, pronto. A gente vai acertar agora. Vai, me ataca, pô. Me ataca, pô. É muito difícil, véi. Ah, pô, você conseguiu me acertar, o dragão era mais fácil. Eu tô muito rápido, não consigo controlar. Não tem como, não, velho, não tem como. Tá, pô, eu declaro paz, eu declaro paz. Bom, obrigado pelo teste, amigo. Agora eu vou pro turno do episódio final, pô. Oh, my God!